Olá, eu sou o Clédson Rocha, educador cultural nas fábricas de cultura Itaim Paulista e Vila Curuçá, e esse é um workshop de férias, onde apresentaremos pequenas propostas práticas para qualquer um que desejar experimentar. Vamos juntos? Nesse vídeo, vou demonstrar como extrair o áudio da voz das músicas para a criação de um arquivo de playback ou karaokê. Resumindo, playback é um acompanhamento musical, previamente gravado para se inserir a voz em apresentações ao vivo. Já no caso do karaokê, trata-se de uma máquina de diversão, que além do acompanhamento musical, exibe também um vídeo com a letra da música, para que qualquer pessoa possa se divertir interpretando. Para esta extração e edição, utilizaremos o aplicativo Moisés. Você pode baixá-lo gratuitamente na sua loja de preferência. Após instalar, faça o cadastro ou acesse com a sua conta. Essa é a música que eu escolhi para testar, que é de uma banda dos meus amigos do Segundo Inverno, e que fiz o design do primeiro álbum da banda. Dentro do app, importe o arquivo. Você pode também colocar o link, ou importar dos seus arquivos pessoais. Escolha em quantas divisões você vai deixar a música, e depois clique em Enviar. Essas opções se ampliam na versão paga do app, mas nessa gratuita já funciona muito bem. Depois disso, espere processar. Vamos ver o resultado? O que é o que é o que é o que é o que é? Agora que a sua edição está completa, clique em Exportar Mixagem. Por fim, salve o arquivo para utilizar em outros dispositivos, ou futuras edições. Espero que tenha gostado dessa dica, e até a próxima!